Por conta de dinheiro, um filho ameaçou o pai de morte. Meu Deus do céu, hein? A que ponto, hein? Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Pois é, Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Por conta de R$ 250,00. Esse foi o motivo de que um pai compareceu ontem até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas para registrar um boletim de ameaça. E pasmem os senhores, o próprio filho ameaçou o pai por conta desse dinheiro. Ele foi até a residência do pai ontem à noite e disse que se o pai não pagasse a quantia que estava devendo para ele, ele iria ter o que merece. E disse também que se ele não pagasse, ele iria colocar fogo na residência do pai. O irmão da vítima que estava no local presenciou essas ameaças. E ele e o pai foi para a Delegacia então e prestaram aí o boletim de ocorrência. Aquele tal negócio, né? Por conta do dinheiro, dinheiro dividindo as famílias aí, né? Que coisa. Você vê, o pai devia para o filho R$ 250,00. O filho foi lá, cobrou a quantia como se não conhecesse o pai. E disse que se ele não pagasse, ele ia ver, ele ia ter o que ele merecia. Complicada a situação, né, gente? Hoje eu falo sempre, Israel, e você que acompanha a gente aqui no TVC, que está faltando o diálogo, né? As pessoas não conversam mais, principalmente dentro de casa, principalmente nas famílias, né? Complicada a situação. Por conta de dinheiro, dividindo aí as famílias aqui de Três Lagoas. Então, vamos lá.